No país onde eu nasci existia uma regra Um menino a luz não viria, traria a miséria Eu já ouvia e via, recém-nascido eu era Por eu ter nascido, menino me tiraram dela Eu sou culpado apenas por nascer Jogar derrubem as cubra que eu vá morrer Acharam que eu não iria sobreviver Mas minha vingança é o que eu vou ter Me tornei uma sombra de ódio que pelo mar cai caminha Minha espada enquanto banhada em sangue nunca tá sozinha Jurei desde aquele dia, seria a promessa minha Todo o país do gelo de uma vez acabaria Gosto de ver carne cortada antes que o sangue jorre Vê se contou ser de dor enquanto eu digo corre, corre Acharam que vocês seriam a causa da minha morte A criança demônio cresceu e ficou muito mais forte Quando uma mulher de gelo da lágrima formou uma joia Perdi minha pedra preciosa e preciso achá-la agora Do lugar de onde eu vi isso é tudo o que me resta Não me importa se dói, implante o Jagan na minha testa Me avisa ou se ele é lá O país do gelo a ver Mas é como se ele inteiro já tivesse a morrer O Jagan me permite ver que um homem tirano Mandei minha irmã escravizada no mundo rumano Sou um ladrão, um tesouro nós que roubamos Ora mexe então, você é o tipo de rumano Quem me dá aflição, mande tu me vença na sorte Porque até ele mesmo sabe que eu sou bem mais forte E o que nada pode deixar que eu irei te achar Nem tire a mão da minha irmã, eu terei que te matar Quem sabe que eu sou bem mais forte Quem sabe que eu sou seu irmão e isso a mim não tem apreço Quem sabe que eu sou seu irmão e isso a mim não tem apreço Isso não me importa, sua liberdade não tem preso Ao seu lado vou ficar É o único meio Do nosso time ganhar Esse torneio Eu sei que eu te causo menos O calor te dá pesadelo Perceberá que não é capaz Se torne uma sem graça De frente eu trago o negro Você faz seu corpo inteiro Eu sou um Sua chama sou tão iniciante Me vê ser melhor que não Não teme-me Cabo nesse seu corpo em um instante Você será visto as facas Eu duvido muito que hackei Esse dragão negro não teme Não são músicas Chama as negras mortais Céus e terras se colapsam Raios negros o céu rascam Não adianta pedir perdão Não voltarei em rastro Esquece como se for Chama as negras mortais Muito tempo se passou E sinto que meu passado não enfrentei O curo com o escuro me mostrou Algo em mim que eu ainda não sei E não sentia rancor e sem saudade O ódio que eu procuro não é minha verdade Não quero lutar com você Pois eu me vejo em você Qual é o meu lugar no mundo? Isso eu preciso saber Eu sei que eu te causo medo O calor te dá pesadelo Esse verão que não é capaz Sinto as chamas negras mortais De frente ao drago negro Não sei Se faz o corpo inteiro Eu sou um E aí E aí Vou encontrar o meu caminho Mesmo sem fogra Não estarei fácil Encontrar num motivo Pra viver Que eu seja pai Que eu seja pai Foi encontrar um motivo Pra viver Para ver Foi encontrar um motivo Pra viver Pra viver